Eu vou aprender, que um dia que você estiver fazendo, vai aprendendo comigo. Depois você diz, mas se vai no olhar. Música Tu vai na minha frente? Você tem que deixar passar os que estão descendo. Eu e na frente? Vamos esperar aqueles descerem? Vazinho, vazinho. Tá bom? Bom dia. A gente vai subir agora 257 batentes, gente. 257. Vamos lá, se eu consigo chegar até lá em cima. Tô começando a cansar. Atam, Filipe. Tô morta de cansada. Tem um... Tem um nuvezinho aqui. Pra descansar. Ufa! Que lindo! Que lindo! É, bonito. O povo já conhece a minha carta, a gente já falta os lugares. A gente já dá uma paradinha aqui, porque... Cansada demais. Mais... Ainda não subimos nem a metade. Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Vamos, Filipe! Estás com medo? Um pouco. Um pouco, porque eu tenho um pouco de receio de altura. Gente, a... Morrendo de cansada. Morrendo de cansada. Tava com... Tava com frio, agora eu já tô morrendo de calor. Chega! Eu vou parar aqui. Não é muito maior. Ai, tá ficando cada vez mais alto. Mais tem um pouco. Meto um pouco. Uh… Il me semble. э We are chegando. Mais or fue, un apocalypse Eu jamais, jamais faltaria ver o banco de casa dela, nada disso. Eu morro de medo de altura. Vamos repousar aqui. Aqui tem que esperar o sinal vermelho. O sinal está nem aberto. Tem vinho demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Depois que você vinha, eu vou visitar isso aqui, o Forro Boiá, mas tem que pegar o barco. Forro Boiá